Faltam três dias. A chegada do astro-cop Justin Bieber é esperada há mais de cinco meses pelos fãs. O lugar escolhido para o show no Rio de Janeiro foi a Praça da Apoteose, palco do Carnaval Carioca. Do lado de fora do sambódromo, os Beliebers, como são conhecidos os fãs do cantor, não vêm a hora de reencontrar o ídolo. Tem gente acampada por aqui há meses. Quem foi o primeiro a chegar? Ela. Você? E por que você decidiu vir tão cedo assim? O que acontece quando abre o portão? É uma correria, é uma loucura. O que todo mundo quer saber é onde o astro-pop vai se hospedar dessa vez. Virou mesmo um hábito. Assim como muitos outros artistas, Justin Bieber tem trocado os hotéis luxuosos por mansões e coberturas em bairros nobres do Rio de Janeiro. Principalmente quando esses imóveis ficam assim, de frente para o mar, com esta vista privilegiada. Agora olha, ficar hospedado em um lugar como esse não sai nada barato. O aluguel de uma semana nessa cobertura, por exemplo, não sai por menos de 85 mil reais. Claro que nada disso é um problema para as celebridades, porque para elas, quando o assunto é conforto, segurança e privacidade, não rola economia. Durante as Olimpíadas de 2016, as modelos Alessandra Ambrósio e Adriana Lima não quiseram saber de hotéis. Preferiram alugar coberturas. A de Alessandra ficava em frente à praia de Ipanema, um dos metros quadrados mais caros do país. Justin Bieber parece ter gostado muito do bairro do Joá, situado em uma das regiões mais belas da cidade. Na última visita ao Brasil, em 2013, Justin Bieber ficou em uma mansão alugada aqui nesse condomínio de luxo, no Joá, que fica na zona sul do Rio. Dessa vez, bem que o cantor tentou ficar no mesmo endereço. Mas a última hospedagem teria sido tão problemática que Justin Bieber teria sido negado como inquilino. E agora nem ao menos pode ultrapassar aquela cancela. Este corretor de imóveis tem 20 anos de experiência no mercado de luxo que aluga e vende mansões. Para ele, o histórico de baladas e encrencas do cantor pesou na decisão do proprietário, um milionário americano. Justin teria dado várias festinhas na mansão. É lá que teria sido feito o vídeo gravado pela modelo Tati Neves, que passou a noite com o cantor. Estou aqui na casa do Justin. Justin Bieber está dormindo. Ele veste uma camiseta regata. Está enrolado em um lençol. No sofá, dois celulares e o boné do astro. A tal mansão que Justin está proibido de alugar novamente tem piscina com borda infinita, quatro suítes, uma cozinha moderna, sala de jantar com mesa para 16 pessoas. E é cercada pela natureza, uma paisagem deslumbrante. O aluguel é de 200 mil reais por dia. Um mercado de luxo para poucos. Mas que, segundo o corretor de imóveis, tem feito a cabeça de várias celebridades. A mansão no Joá, por exemplo, já teria sido alugada pela cantora Rihanna. Dias antes de alugar a mansão, em 2013, o cantor já havia sido expulso de um hotel do Rio, depois de quebrar objetos do quarto e tentar entrar com garotas de programa. Justin aprontou várias aqui no Brasil. Fez gestos obscenos para a imprensa. Passou horas em uma casa de massagem com garotas de programa. E na saída, Justin tentou se esconder dos fotógrafos com um lençol. Em São Paulo, quando um objeto jogado pela plateia acertou o microfone do cantor, Justin se irritou e abandonou o palco sem terminar a apresentação. Na nova visita ao Rio, o cantor já teria programado uma festinha para 700 pessoas após o show de quarta-feira. Outra notícia atingiu o cantor esta semana. Justin vai ter que acertar as contas com a justiça brasileira. Um juiz resolveu reabrir o processo, onde ele é acusado, também em 2013, por crime contra a ordem urbana e o patrimônio cultural. A confusão de Justin Bieber com a justiça começou quando o cantor decidiu fazer uma pichação aqui no muro deste hotel que fica na zona sul da cidade. Foi bem aqui nesse local que o cantor fez um desenho e escreveu em inglês, respeite a privacidade. O problema é que na época Bieber até tinha autorização da prefeitura para fazer uma pichação, só que em outro muro da cidade, no Morro do Vidigal, que fica bem pertinho daqui. Só que para fugir do assédio dos fãs, Bieber resolveu andar um pouquinho mais e acabou escolhendo aleatoriamente este muro. Uma decisão que até hoje gera muitos problemas para o cantor. Na ocasião, o processo foi suspenso porque o cantor saiu do Brasil e não foi encontrado para assinar o mandado de citação expedido contra ele. No novo mandado, o juiz determinou que o cantor seja notificado no próprio dia do show ou em qualquer lugar onde possa ser encontrado nesta cidade. Para este advogado especialista em direito penal, o caso poderia ter sido resolvido há muito tempo. Justin poderia ter sido notificado por carta rogatória, requisição feita à justiça de outro país para a prática de uma diligência judicial. O fato dele não ter sido citado por carta rogatória, eu vejo até como uma falha da justiça. Porque não necessitaria aguardar ele vir ao Brasil para agora querer citá-lo num show. Me vejo um pouco de excesso nessa questão. O juiz do caso não comenta a decisão. Assim que tomar conhecimento formal do crime, Justin deverá nomear um advogado para representá-lo no Brasil. O cantor não será proibido de viajar. O crime pelo qual é acusado é considerado de menor potencial. A condenação pode chegar a dois anos de prisão. No entanto, a pena costuma ser convertida em serviços à comunidade, como o pagamento de cestas básicas. Provavelmente, pugnando pela absorção dele, o arquivamento do processo e por falta de justa causa. Mas certamente, seja qual for o resultado, seja até mesmo uma multa que seja imposta a ele, dependendo do caso, prisão não é possível. Alívio para os fãs que acreditam em uma nova fase de Justin Bieber. Ele evoluiu bastante, mas temos o direito de errar, né? E, assim, é nítida a mudança dele. Eu acredito que vai ser totalmente diferente em 2013. E, assim, é nítida a mudança dele.